Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Confira as principais notícias da semana. Neste domingo, 8 de dezembro, é celebrada a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Desde 1973, a Igreja no Brasil celebra a solenidade mariana no lugar do segundo domingo do Advento, quando a solenidade mariana cai no domingo. Esta particularidade costuma gerar algumas dúvidas quanto à precedência das celebrações no contexto da pastoral litúrgica. A explicação sobre esta celebração mariana no domingo, você confere no portal da CNBB. A CNBB lançou o clipe oficial da campanha da Fraternidade 2020. Santa Dulce dos Pobres é a grande inspiração do videoclipe. A CF 2020 tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. A letra do hino da campanha é de autoria do padre José Antônio de Oliveira, da paróquia São João Batista, de Barão de Cocás, na arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. E a música é de Gilson Celerino, que também fez o arranjo para Coro a Quatro Vozes e Órgão. O vídeo está disponível no canal da CNBB no YouTube, o CNBB Nacional. Na última quarta-feira, 4 de dezembro, o Papa Francisco nomeou como novo bispo auxiliar da arquidiocese do Rio de Janeiro, o padre Tiago Stanislau Blastik, atualmente sacerdote na paróquia São Pedro do Mar, na capital fluminense. A CNBB enviou saudação ao padre. E neste período do advento, você poderá acompanhar no portal e nas redes sociais da CNBB, três grupos que estão vivenciando a novena reunidos em família, preparando a vinda do Senhor, proposta pela conferência, por meio das edições CNBB. Um grupo é o daqui dos colaboradores da sede da CNBB, em Brasília. Os outros dois, um é da diocese de Picos, no Piauí, e o outro da diocese de Cachoeiro e do Itapemerim, no Espírito Santo. Confira também no portal da CNBB. Setor Universidades da CNBB lança exercícios espirituais para o tempo do advento. CNBB manifesta solidariedade a familiares dos jovens que morreram em Paraisópolis. Aprovado os nomes dos 13 integrantes do Grupo Interdisciplinar de Peritos da Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB. Conselho Permanente aprova o processo de criação do Regional Leste 3 da CNBB, que abrange quatro dioceses do Espírito Santo. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti